Rapaziada, é o seguinte, ontem tinha umas coisas estranhas acontecendo com a Amorinha de novo, tá ligado? Eu não sei se vocês lembram no último vídeo que ela meio que correu atrás de mim Eu vou tentar entrar em contato, às vezes, com os pais da Natália também, pra eles me ajudar O que você tá fazendo aqui, Amorinha? O que foi? Fica aí, filha O que você tá fazendo? Por que você tá correndo atrás de mim, Amora? Amora, por que você tá correndo atrás de mim? Mano, a Amora tá correndo atrás de mim, deixa eu parar Você tá me assustando, Amora, para com isso, tá? Você tá me assustando, fica na sua, tá? Inclusive, ela tá ali agora, acabou de se esconder quando eu fui gravar Mas ela tá ali E, mano, ontem, vocês não têm noção, ela agiu de uma forma totalmente estranha Muito pior do que aquele dia que ela tava correndo atrás de mim, tá ligado? Ontem, parecia que, sei lá, parecia que ela tava vendo alguém, tá ligado? Toda vez que ela chegava perto do brinquedinho dela É como se ela escutasse a voz de alguém e saísse correndo pra trás de novo E começasse a latir, tá ligado? Gente, a Amorinha tá vendo alguma coisa? Olha isso, toda vez que ela chega perto do negocinho Parece que... Olha, olha Ela latindo pro nada, mano Não tem nada ali, ó, nada Olha lá, ela tá com medo de alguma coisa Você tá entendendo, Amor, é isso? Ela, quando ela chega perto do brinquedinho dela Olha lá, olha lá, ela atirando de perto Ela parece que tava vendo alguém, como se alguém tivesse chamado a atenção dela Mas olha isso, não tem absolutamente ninguém pra lá Mano, inclusive, olha ela ali Ela parece que tá com sono e tá andando, dormindo Olha o olho dela, cês tão vendo? Como tá o olho dela meio que fechando Inclusive ela tá bem suja, porque a gente foi pra uma cachoeira e tudo mais E ela amou, só que acabou ficando muito suja, né? E ela ainda vai tomar banho hoje Amorinha, tá tudo bem? Eita Deitou Tá Eu acho que tá tudo bem, né? Eu posso fazer um carinho em você? Posso fazer um carinho em você? Será que eu posso? Ah, parece que eu devo, né? Parece que eu devo Porque ela virou a barriguinha pra cima Olha como ela tá suja, mano Olha isso aqui É, depois de ir pra cachoeira tem que tomar um banho na hora Algum tempo depois Gente, eu tô começando a achar a Amora estranha de novo Ai, ela acabou de chegar Oi Oi, Amora Eu tô tranquilo, tá? Tô só gravando um vídeo aqui pra galera Relaxa, tá? Sério, vocês não tem noção? Ela começou agora a bater na porta, mano Na porta do quarto Eu tava ali tranquilo assistindo os vídeos E ela do lado começou a bater na porta Ai Você tá rodando pra mim de novo? Por quê, Amora? Pra onde você tá olhando? Você tá vendo alguma coisa? Parece que ela tá vendo alguma coisa Mano, teve até um dia mesmo Que ela tava meio que olhando pra esse corredor E vendo alguma coisa, tá ligado? Ela tava rodando pra lá também Gente, agora do nada Ela começou a atacar o brinquedinho dela Mas até então tudo bem, né? Ela pode tá só brincando É até bonitinha, ela brincando, se divertindo Olha Olha Eita Eu tô ouvindo um barulho Eu tô ouvindo um barulho Como se alguém estivesse na janela Eita Vocês ouviram um barulho Como se alguém estivesse batendo naquela janela ali? Eu tenho certeza que eu ouvi Que bizarro Parecia que alguém tava literalmente batendo na janela, mano A Amora Que que você tá olhando pra mim desse jeito? Você não tava brincando com o seu brinquedo? Mano, eu tô achando isso tudo muito estranho, velho Ela até saiu de casa de novo Ela foi pra academia E sempre quando ela sai, essas coisas acontecem Mas pode ser coisa da minha cabeça também Eu tô um pouco assustado Porque tinha alguém batendo na janela aqui de casa Eu vou tentar chegar nessa outra janela aqui, ó Pra ver se dá pra ver Porque a janela que tava sendo batida era de lá Mas olha só Eu não vi se tudo Eita, tinha um pássaro Vocês viram isso? Tinha um pássaro ali, mano Será que era ele que tava batendo na janela? Agora tá fazendo sentido Tava fazendo barulho Como se ele tivesse batendo o bico na janela E queria entrar em casa Ai, mano Que que tá acontecendo com esses animais, velho? Enquanto isso a Amora tá aqui Andando lentamente Tá de boa, né Amora? Isso Vai brincando com as coisinhas A Amora eu acho que é coisa da minha cabeça Se você ficar pensando em alguma coisa Mano, sério Tem alguma coisa acontecendo aqui em casa Tem alguma coisa acontecendo aqui em casa Quando a Natália sai eu fico sozinho, mano Esses animais tão muito bizarros Depois de um tempo pensando O que poderia estar acontecendo Eu resolvi ler alguns comentários do último vídeo Rapaziada Tava ali nos comentários Daquele último vídeo que eu postei Quando a Amora começou a fazer umas coisas estranhas E algumas pessoas me falaram coisas interessantes Ó, Brenner, cuidado Pode ser um skinwalker Só que eu não faço ideia do que que é um skinwalker, mano Deixa eu pesquisar aqui pra ver o que que é isso Mano, olha isso Tava pesquisando num site Olha o que apareceu Os skinwalkers são descritos como humanos Com a capacidade de transformar em animais Eventualmente a criatura requer um contato Com o pelo do determinado animal A ser transbutado Porém, isso nem sempre é necessário Ou seja É como se alguém tivesse simplesmente se transformado Em algum animal Amora Cadê a Amora, mano? Amora, cadê você? Você tava aqui agora Não, mano, eu tô preocupado Amora É sério, onde você tá? Mano, foi só eu ler sobre o skinwalker E ela sumiu Amora, eu tô falando sério Eu não tô brincando, tá? Aonde você tá? Amora, eu tenho um presente pra você Da última vez eu usei essa tática Pra tentar atrair a Amora de novo Não tinha dado certo Só que agora eu acho que não vai dar certo, não Ainda mais se ela tiver visto Que eu tava lendo sobre Sobre os skinwalkers Se você tiver por aí, aparece Ah, olha ali Ela tá ali Ela tá me vigiando, mano Ela tá abaixada atrás do sofá Tem que passar correndo na sala de novo Entra aí Amora, é você Era você que tava batendo Eu vou fechar de novo Eu vou fechar de novo Mano, era a Amora que tava batendo na porta o tempo inteiro Mano, tá batendo forte Tá, deixa eu ler mais Deixa eu ler mais sobre isso, mano Deixa eu entender sobre isso mais Ó, tá escrito aqui, ó Eventualmente a criatura fica na espreita Observando as casas do interior E cabanas do lado de fora Mano, pior que a Amora tá fazendo exatamente isso Ela tá à espreita Ela tá ficando à espreita me observando E tá escrito aqui também Os skinwalkers batem nas paredes e nas janelas das casas Pior que ela tá batendo na porta mesmo Ah, mano Pior que agora parou Vocês separaram o que parou? Parou de bater? Amora, tá tudo bem? Tá Eu tô lendo aquilo ali também Mas tá falando que é um site de lendas, tá? E lendas, todo mundo sabe que é mentira, né? São lendas Lendas, entendeu? Isso não é de verdade Isso não existe, tá? Isso não existe Eu só tô assustado mesmo com a Amora Porque eu não sabia que ela conseguia bater tão forte na porta Deixa eu ver se ela tá aqui Ai, eu tenho que abrir Calma Calma Oi Oi Oi, Amora Tudo bem Que isso? Por que você tá rodando pra mim? Isso Fica tranquila Fica tranquila Posso passar a mãozinha em você? Posso? Ai Tá, não posso Tudo bem É Mãe Vou ter que esperar a Natália voltar pra casa, mãe Faz o seguinte Não tá acontecendo nada A Amora tá tranquila Eu também Tá tudo bem É Eu vou embora Eu vou embora Ai Deixa eu sair de novo Deixa eu sair Ai, ela tá vindo, ela tá vindo Correcha, fecha, fecha Boa Boa, boa, boa Fechei a porta Não tá fazendo sentido Por que a Amora tá fazendo isso, mano? Será que Ela só não tá nervosa Porque A Natália não tá aqui? E ela realmente fica nervosa Quando a Natália sai Não leva ela, tá ligado? Eu acho que pode ser isso Eu acho que pode ser isso Peraí Quem tava batendo na minha janela? Tinha alguém batendo na janela Ali do quarto E Eu vou conversar uma coisa pra vocês Que eu nunca tinha falado aqui antes, tá? Um belo dia Eu tava aqui sozinho E eu ouvi esse mesmo barulho Batendo na janela E quando eu fui olhar Vocês não vão acreditar no que era Era simplesmente um pássaro Um pássaro igual aquele Que eu tinha mostrado pra vocês ali Agora que voou E ele tava meio que batendo Bico na janela Como se ele quisesse Quebrar a janela pra entrar, tá ligado? Olha isso, mano A primeira vez que eu vi ele Ele tava de cabeça pra baixo Eu não faço ideia Do que ele tava fazendo De cabeça pra baixo Mas aí ele levantou Eu não sei se ele me viu Nesse momento Mas Ele Ele foi embora Eu sinceramente Não sei o que tá acontecendo Não sei por que os animais Ficaram desse jeito Do nada Mas enfim Eu acho que eu vou ficar aqui Do lado de fora Esperar a Natália voltar Pra falar com ela E ver o que ela acha Dessa situação toda E ver o que ela acha